e você na verdade fez igual cara o tanque encheu a gente pelo menos aqui encheu até saturar né bem interessante a maneira alguma coisa é né até saturar mesmo o sistema né foi tacando o material até saturar até a coisa que é pensar então pensa pensa desgraçado vai pensa e foi até que acho que roeu a coisa né muito louco muito louco pensar tudo como o processo é feito a cara tem que ir até gargalo né velho e vai né muito louco muito logo e aí você vai chegar num ponto que é muito louco né cara depois do isso daquele colapso vamos dizer inicial que você chama de negócio do mar lá da quebra quebra-ondas você chega na falência total né perceber o pensamento como a ferramenta que não vai lugar não vai levar a lugar nenhum esse ponto é um ponto também vamos dizer assim um dos depois do do colapso lá né naquela crise daquela noite terrível né que foi que eu posso falar daqui é esse momento de perceber a falência do pensamento como como busca a falência do pensamento como meio de atingir algo a falência dele porque ele pode em circo né ele não traz nada 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 novo ele não traz esse momento é muito louco do processo esse momento é um momento já é diferente daquele outro outro tipo de instala um outro outro tipo de sentimento outro tipo de percepção né é um outro tipo é um novo clareamento vamos dizer assim a percepção do pensamento como uma ferramenta errada como ferramenta não própria para isso né ela não vai te dar isso é o fluxo esse aí depois que você passa esse momento não choque inicial depois que faz é um outro tipo de clareamento que rola porque aí ruim tudo aí é só ruína né aí ele larga tudo mesmo tudo 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 aquilo que você pensava que era aquilo que você pensava que era tudo tudo cai por terra né ele vai ficar aí rodando um tempo né que é o que ocorre mas aí você vê toda falácia toda falta de sentido toda a coerência toda a desconexão de desconexão não é capaz de não é capaz né não é capaz mas você vê né ó fica muito claro de perceber que esse fluxo pelo fato dele ser constante né não solicitado constante ele cria uma ilusão de que você existe como como aquilo que passa ali no fluxo né cara então ele fica se mantendo né então aí você fica o tempo inteiro ajustando se ajustando de acordo com uma uma ideia né cara é muito louco muito louco perceber então foi foi o pensamento né cara que causou toda foi imaginar o causou toda a confusão né cara toda a confusão né é uma uma tv ligada o dia inteiro né que dá a impressão de que você existe como aquilo né como aquilo de alguma forma esse software aí esse programa aí ficou rodando na cabeçota né cara fica rodando ali cara nas polaridades das coisas né mas cara é muito louco isso então você chega nesse ponto né de perceber que olhar o momento é a única coisa que tem então não tem mais nada não tem mais nada porque aqui se resolve a coisa vamos ver se resolve o que tem que resolver sem resolver não tô dizendo que tem que resolver o pensamento mas não tem que resolver o pensamento a observação vai fazendo o serviço cara existe uma inteligência aí na nessa observação tá isso já é uma percepção que vem se fortalecendo cara se não tem mais nada queliga e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.